Lígia, qual que é o valor do teu desembolo? Porque a pessoa fala assim, chegou bem, falou bem assim, como é que você cobra um real por minuto para fazer um desembolo num cachorro? E se você gambelar o cliente? Se você mentir para o cliente, o seu caráter é a sua sentença. Então, se você tem caráter, você vai ser literalmente verdadeiro com o teu cliente. Vai falar quanto tempo você ficou com o cachorro dele. Gente, às vezes eu fico 10 minutos com o cachorro, cobre 10 reais. Fico 10 minutinhos com o cachorro, cobre 10 reais. Fico 40 minutos com o cachorro, 40 reais. Detalhe, todo desembolo precisa de hidratação, tá, galera? Como que eu faço para precificar o meu desembolo? Uma pré-avaliação e depois é que eu precifico o meu desembolo. E a minha precificação é, em relação ao desembolo, um real por minuto mais hidratação. E aí